Estamos chegando ao fim da campanha eleitoral. É o momento de você definir o destino da nossa cidade. E a melhor forma de fazer isso é comparando os candidatos, suas propostas e como se comportaram. Durante 15 meses, ouvi as pessoas, estudei os problemas e apresentei proposta para solucioná-los. Um bom prefeito tem que ter comprovadamente sensibilidade para compreender os problemas da população. Compromisso com a moralidade, a ética e a verdade, para que o dinheiro público seja respeitado e a população não seja enganada. Competência técnica para fazer a prefeitura funcionar, oferecendo serviços com agilidade e qualidade. E capacidade de fazer bons projetos técnicos a baixo custo e conquistar as verbas necessárias. Nos seus oito anos de governo, seguindo rigorosamente esses princípios, Newton Lima fez a prefeitura funcionar. Trouxe qualidade para a educação, saúde, segurança, moradia popular, transporte público, esporte, cultura, lazer e limpeza. Isso tudo melhorou a vida das cidadãs e dos cidadãos e foi reconhecido por inúmeras premiações. Newton Lima transformou São Carlos numa cidade ótima para se viver, que atraiu muitos moradores e novos empreendimentos. E quanto às obras, então, foram tantas que na voz do povo mudaram a cara da cidade. E como o dinheiro não cai do céu, isso só foi possível porque mostrou capacidade e liderança para buscar milhões de reais nos governos federal e estadual sem endividar a cidade. O meu maior objetivo é, claro, cuidar de São Carlos, cuidar de cada bairro, cuidar de cada família e de cada pessoa. No meu governo, ninguém vai ficar abandonado sem o acolhimento da prefeitura. Eu sei o que precisa ser feito, sei como fazer e onde buscar o dinheiro necessário. Ao longo da minha trajetória, conquistei apoios importantes em todas as esferas de governo. É uma questão de legítima defesa. É legítima defesa e eleger o Newton. Em breve, estaremos todos juntos festejando uma vitória que não será a vitória do Newton Lima nem do Martinelli. Será a vitória de São Carlos. Vote Newton Lima. Vote 13. O Newton Lima tem experiência, tem tudo para fazer, uma grande parceria e melhorar a vida da nossa população. Você conhece o Newton. Ele foi prefeito e um extraordinário prefeito. De 30 de outubro, vote Newton. Quero agradecer a minha esposa Adriana, meus filhos e netos, a minha equipe e especialmente a você e sua família, por terem me acolhido tão carinhosamente. Em cada abraço, senti muito calor humano. Em cada olhar, a esperança de que a vida em nossa cidade vai melhorar. E para termos uma Câmara Municipal forte, vote nos candidatos a vereador da nossa coligação. Estamos a um passo da vitória. O futuro de São Carlos está em suas mãos. Converse com seus familiares, amigos e vizinhos. Vamos juntos fazer as mudanças e construir um novo ciclo de prosperidade com as bênçãos de Deus. No domingo, vote 13 para São Carlos voltar a brilhar. Vai voltar a bater no peito da nossa gente, o orgulho de ser São Carlense. O que um dia foi, novamente será, nossa cidade vai voltar a brilhar. Ele faz acontecer, ele faz de coração. Vai voltar a bater no peito da nossa gente, o orgulho de ser São Carlense. O que um dia foi, novamente será, nossa cidade vai voltar a brilhar. Ele faz acontecer, ele faz de coração. Ele faz acontecer, 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 ele faz acontecer. tá chegando 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 Mamãe, tá chegando? Tá chegando, filho Sim, tá chegando a hora No próximo domingo, você vai escolher o novo prefeito de São Carlos Crescemos e crescemos muito nas últimas semanas E eu faço questão de agradecer o carinho com que eu fui recebido em cada canto da nossa cidade Poder voltar a fazer política de verdade Não importa o bairro que você mora Nada me trouxe mais experiência do que viver minha vida toda aqui em São Carlos Não voltei só no final da carreira A minha trajetória me trouxe sensibilidade social Nós não precisamos de um super-herói aqui na cidade de São Carlos O que nós precisamos é da pessoa comum do São Carlense Que tem amor no coração, que tem ficha limpa E que tem vontade de trabalhar com o povo de São Carlos Nós estamos aqui tomando a frente Pra gente continuar segurando a cidade de São Carlos em boas mãos Pra nós continuarmos seguindo no azul das finanças de São Carlos Jamais voltar ao vermelho E é isso que eu quero levar pra prefeitura Com a melhor equipe de especialistas Porque o que está em jogo nesse próximo domingo É a cidade que a gente quer Somos fortes em muitas coisas Como educação, indústrias e tecnologia Fortes em receber estudantes, pessoas que vêm trabalhar Pessoas que vêm em busca de esperança Dos seus sonhos São Carlos é gigante Mas ainda tem muito trabalho pra ser feito Para melhorar as nossas vidas e das nossas famílias Vamos ser a referência em inovação Igualdade, transparência E gestão do dinheiro público É hora de defender nossos valores As nossas famílias E defender o futuro É hora de defender São Carlos Contra a corrupção Contra a velha política Contra o PT Fizemos uma campanha limpa Honesta e corajosa E é desse jeito que vamos seguir Eu vou ser o prefeito de todos os são-carlenses O que está em jogo É seguir para o futuro É o nosso candidato É o melhor pra São Carlos É um candidato ficha limpa O Neto é referência pra nós Porque é um rapaz novo Estudado, preparado Eu me preparei muito Para enfrentar o maior desafio da minha vida Transformar a sua vida E a sua, e a sua, e a sua E também a sua Qual a cidade que a gente quer? São Carlos que todo pai e avô quer Para os seus filhos, para os seus netos Recreação para as crianças Hospitais, creches, infraestrutura, escolas Cidade que esteja preparada Para enfrentar os desafios do futuro Eu quero uma cidade sem divisão Que não tenha distância tão grande Entre a riqueza e a pobreza Não queremos São Carlos separado Mas unidos na solidariedade e no progresso Na honestidade Porque a felicidade é mais completa Quando pode ser repartida entre todos Eu e a coligação Amor por São Carlos Também pensamos assim Nas últimas semanas Apresentamos inúmeras propostas Para melhorar a saúde, a educação Gerar emprego e renda Melhorar as condições de nossa cidade Queremos fazer, e fazer rápido Sempre acreditei no trabalho E agradeço vocês por acreditarem Sempre acreditei no trabalho E agradeço vocês por acreditarem e confiarem em mim O futuro pode começar já na segunda-feira E o amanhã pode ser melhor O amanhã pode ser diferente E está em nossas mãos fazer isso Quero pedir mais uma vez o seu apoio E o seu voto de confiança Bota 11 no peito Vote com a razão Mas também com o coração A razão O amanhã pode ser De São Carlos é você Botãozinho Baby, vote com coração Pra abrir Feito agora Você Vamos juntos Me dê a mão A moça de São Carlos é você Bota umzinho no peito Vote com coração Pra prefeito agora É um zinho Neto Donato